Shopcash! Se tu entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu tá aí digitando Shopcash é confiável? Será que Shopcash funciona? Eu vou te falar tudo, principalmente como funciona o Shopcash e eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Eu tenho informações bem importantes pra te passar, inclusive um alerta. E o site oficial do Shopcash tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te explicar como surgiu aí o Shopcash. Sim, o Shopcash ele é um aplicativo que foi criado pela própria Shoppe. No caso assim, um funcionário, um ex-funcionário da Shoppe fez a proposta por quê? Ele via que quanto mais avaliações ele tivesse pra Shoppe, melhor andava a empresa. Porque como eles têm muita coisa ali dentro, eles meio que perdiam o controle do que estava saindo melhor, o que as pessoas mais gostavam. Daí ele teve a ideia, ele já é programador, já era programador, de criar um aplicativo que as pessoas pudessem avaliar as marcas da Shoppe ou tudo ali que a Shoppe vende pra ver como é que tá o andamento. Porque a Shoppe, claro, ela quer continuar vendendo muito, ela já é uma das que mais vende. E eles adoraram a ideia e foi criado o Shopcash. Então o Shopcash ele é um aplicativo que ele vai te dar uma renda extra. Claro que tu não vai ficar rico com um aplicativo desse, tá? Mas é uma renda, tem gente aí dizendo que depende o tempo que consegue ficar ali dentro, dá uma bela renda extra, né? Vai depender o tempo que tu conseguir ficar fazendo essas avaliações ali das marcas da Shoppe, do que que tu acha, do que que tu não acha, enfim, tudo que tiver ali dentro, eles vão começar a te enviar, é muito simples, tá? E também pra adquirir, né, o aplicativo, o Shoppe Cash, é muito simples, mas tem muita gente, agora eu vou te dar uma dica, errando o e-mail na hora de digitar. Confira se tu colocou o teu e-mail válido, né, que daí já entra ali na hora e junto ali com o Shoppe Cash vai vir um passo a passo de como tu vai cadastrar a tua conta bancária, a tua conta corrente, né? É simples, mas o local aonde tu vai colocar os teus dados, até a maneira como tu vai sacar depois eles vão te explicar e te explicar pra te ser, assim, bem criterioso com a tua avaliação, né? Que é o que eles querem, eles querem se manter no topo, vendendo bastante, eles querem um bom atendimento, né? E eles querem que as marcas que eles vendem sejam boas, né? Então eles querem, e quando não for boa a tua opinião, às vezes eles vão te pedir uma nota de um a cinco, de um a dez, que tu fale o porquê, realmente, né, seja bem sincero. Então, por isso que eles fazem questão de ter esse aplicativo e realmente ajuda a empresa a continuar no topo, né? Porque, afinal de contas, quem é que compra? São as pessoas, né, como eu e você aí. Só que, como eu disse no início do vídeo, que eu precisava te dar um alerta e realmente eu preciso, tá? O que que anda acontecendo? Como o ShoppCash, ele paga, ele é confiável até o momento, tá tudo certinho, sites enganosos estão divulgando o ShoppCash e não é o oficial. Então, tome muito cuidado. Eu tô te deixando o site oficial do ShoppCash aqui na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima! Tchau! Tchau!